Bom dia, amores! Hoje estamos no Termini, que é um terminal de trem bem grande aqui em Roma. Ele vai para outras cidades e tudo mais. E a gente veio alugar um carro, porque nós vamos fazer uma road trip! E a gente vai para a Costa Malfitana. Uma viagem que eu já fiz, como eu falei para vocês, eu já mostrei aqui no canal, já fiz vlog dessa viagem. Mas, dessa vez, eu quero fazer um vlog bem completinho para vocês, porque o outro vlog que eu fiz aqui de celular, eu nem era muito vlogueira e tal. Então, não ficou assim tão completo. Eu estou aqui esperando amar com as nossas malinhas. Mas, assim, a gente tem pouca coisa, pouquinha coisa, viu, amores? E eu estou esperando ela aqui e ela foi buscar o carro no aluguel de carro. Só que ela está sem celular, eu não sei como ela vai chegar aqui. Eu não sei se vai dar certo esse aluguel de carro, porque ela está sem a reserva, na mão, porque a reserva está comigo. E o celular ficou comigo, então eu espero que dê tudo certo e ela chegue aqui. Eu mostro para vocês já já se deu tudo certo. E ela voltou, minha gente! Voltou com um carrinho lindo! Olha, eu vou mostrar para vocês, depois a gente faz um tour. É um Cinquecento. Ele quase não coube as malas, né, porque é bem pequenininho, mas deu super certo. E eu não estou atrapalhando a menina aqui. Ai, gente, estamos indo agora para a Costa Malfitana. Vamos para Sorrento. E é 215 quilômetros, 2 horas e 40 até lá. E é isso, né? Não é, gata? Isso. Foi foda para pegar o carro, fala aí. Mas tá bom. Então agora a gente vai parar para comer um lancho e vamos. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E a gente vai tomar café agora pra sair pra fotografar. Já tô usando um look lindo, que é da Louvuca. Vou mostrar aqui o restaurante pra vocês, nosso café da manhã. É muito gostoso. O hotel chama Laripeta. Ah, tinha um nome ali em cima. E ele é bem antigo, assim. As coisas aqui em Sorrento, toda na costa, uma fronteira, são bem antigas. Mas são muito fofas, mas são muito fofas e eu achei bem bom o hotel. Você gostou, né? Foi um show. Vou mostrar o café da manhã pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, viemos num hotel super famoso aqui em Positano Que se chama Le City News, acho que é assim que se fala E a gente tá aqui tirando foto nessa vista incrível Vou mostrar pra vocês que lindo A gente não pode descer nas acomodações do hotel Porque a gente veio só fazer foto Mas é muito lindo aqui, a vista é incrível, a melhor vista de Positano Então vou mostrar aqui pra vocês Tem jane aqui demais, várias coisinhas fofas aqui E tem até rasteirinha de pompom Saídinha de praia Coisas muito fofas, mas aqui é meio caro Mas o centrinho aqui de Positano é muito gracinho E aí A gente não pode descer, não pode descer, mas aqui é meio caro E aí E aí E aí A gente não pode descer, mas aqui é meio caro Chegamos na praia A gente vai tomar um sol agora Porque todo mundo é moreno aqui, só falta a gente Só a gente tá abrindo A gente comprou umas toalhas E vamos deitar Seguidas, tudo bom? Hoje a gente vai assinar o tutorial pra vocês De como tomar sol em Positano Ó, tem até um quebra-sol assim, ó Pra você não tomar sol no rosto Tá aqui, fizemos as fotos de hoje já Não terminamos porque foi meio difícil fazer as fotos aqui A galera não é muito solícita, entendeu? Não é muito solícita Eu tô suando a bigoda, entendeu? Não vou sair daqui Isso aqui, ó Isso aqui é uma armadilha Isso aqui é a maior armadilha de Positano Se você se enfia, você não consegue sair nunca mais Então E aí O povo daqui não é muito educado Não é muito bonzinho Não deixa você parar na frente das luzinhas Pra tirar umas fotos bonitas Então Eu decidi vir suar a bigoda E deixar essas fotos pra amanhã De manhã De madrugada Porque Aí ninguém vai estar nas lojas Ninguém vai estar enchendo o saco Ninguém vai querer atropelar a gente Mas, ó Vou falar pra você que a praia tá bem boa Entendeu? A praia tá bem boa Vou mostrar um pouquinho pra vocês A praia tá bem boa O sol Agora são 4 horas da tarde O sol tá tipo assim Estralando Tô suando mesmo E é muito legal a praia aqui É de pedra É tipo uma areia preta com pedrinhas Ó a areia É de pedrinhas Com uma areia preta E os guarda-sóis são laranjas São mó bonitos E essa é a nossa praia, amores Aqui que ficaremos mais algumas horinhas De frente pra Positano bonito Esse morrinho de Positano é muito maravilhoso Todas as casinhas Ah, eu acho tão lindo Vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho Eu vou mostrar um pouquinho Como eu vou mostrar pra mim Eu vou mostrar um pouquinho Tchau, tchau.